Igual em Jogaçóis, morante até agora mais Coração ferido, coração arisco Peito magoado, não quer compromisso Coração malvado, coração bandido Fujo pelo pasto, nunca mais sou visto Um dia ela jurou que nunca mais amava E outro sentimento não queria saber O meu pai foi vaqueiro e sempre me ensinava Por isso eu cresci sabendo o que fazer E joga o laço nesse coração bravo A mança beijou esse bruto mal domado Joga o laço nesse coração bravo Eu quero ver não derrubar apaixonado Joga o laço nesse coração A mança beijou esse bruto mal domado Joga o laço nesse coração bravo Eu quero ver não derrubar apaixonado Coração ferido, coração arisco Peito magoado, não quer compromisso Coração malvado, coração bandido Fujo pelo pasto, nunca mais sou visto Um dia eu jurou que nunca mais amava E outro sentimento não queria saber Por isso eu cresci sabendo o que fazer Por isso eu cresci sabendo o que fazer Por isso eu cresci sabendo o que fazer Eu quero ver não derrubar apaixonado Valeu Gabi, minha amiga Muito obrigado pelo convite Eu quero ver não derrubar apaixonado Valeu João Eu quero ver não derrubar apaixonado Eu quero ver não derrubar apaixonado Eu quero ver não derrubar apaixonado Eu quero ver não derrubar apaixonado